Rádios ofreos, santos deus, Rádios isquinos, santos fortes, Rádios afanatos, santos imortales, Rádios ofreos, santos martes, Rádios, porque, meu Deus, me abandonaste, Cervo do Senhor, no leio da cruz, Suspenso e maldito pelo povo que escolheste. Miseré noves domina, Senhor Deus, Rádios ofreos, santos deus, Por que, meu Deus, me abandonaste, Morre entre os insultos, cuspes e flagelos, A quem te mata, dás, palavras de perdão. Miseré noves domina, Senhor Deus, Rádios ofreos, santos deus, Rádios ofreos, santos deus, Miseré novas domina, Senhor Deus, Senhor, ó Deus, vem-te e me traje. Reviso, Deus, salva-te, porque, meu Deus, me abandonaste. A escuridão que cai, e a alma que afunda, e tudo agora completo, te confias ao céu mudo. O Senhor, ó Deus, vem-te e me traje. Ráguios, ó feos, santos deus. Ráguios espiros, santos fortes. Ráguios afanatos, santos imortais.